Tô a rapaziada do mal Tô aí arrochando, cara Essa é uma preguiça que eu tô, olha Uma preguiça de preguiça mesmo De andar, de viajar Na montanha de parar e dormir a noite Todinha assim, joia Só dormir um sono de tarde ali Não deu pra dormir bem Fui umas três horinhas Tô com sono já, é, pera, Deus do céu Amanhã, sua, né Aproveitar as descidas Porque na subida não vai Fazer que aproveitar as desquinhas Dá pra deixar correr Aí ela faz uma mediazinha Pica das galáxias E... E aí aproveita mais Não apenas tem um caixaria Essa, 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 essa divisa de área Essa cabeceira de ponte Dá um estudo de meio Ah, não, tô aqui não Armado Toda vida foi assim Tem um caixarias clube aí, ó Galera do GFM, beleza Galera do grupo do Bocão Sete e nove, eu acho, é Mzão Tá focando os Mz aí Tá se botando nas drogas Chama Essa estrada aqui Em vez de melhorar Tão cada vez, cada dia Mais ruim, meu Deus Não dá de, não dá de acreditar Chegadinha no Ceado Tá com sucesso Examinada Desconforme Essa entradinha de Ceado Não dá pra cara ratear Fazer um balão gigante Deixa eu arradiar o cara dentro Chama Vai botar a padeira Minutadinha Tá ficando bem doido No Ceado Tá ficando bem doido A gente vai descargar a metade De ir pra BH Eu achei que eu tava muito Enroscado Descarregar um pouco De um pouco em São Paulo Vai descarregar um pouco De um pouco em BH Cargada Tudo é doido Isso faz parte E aí A gente vai descarregar Pra descarregar Uma pestinha É fácil, meu Deus. Bandeirinho tá. Vai que dá certo. Tudo certo pra dar certo. Olha os paletes aqui, Maxwell. Traz o carrinho, né? Tamo junto. Carinho ali, carinho. E quantos maracujá já tem em cada caixa, motel? Quantos maracujá? Ah, e agora? Quantas caixas tem na carga? Ah, quantas caixas? 350. 350. 300. 350? 350. Se for esse 50 assim, vai ser preocupado. Então, tem que ser mesmo, que não tem prazer em mim. Aí eu achei um ouro de paro, gente. Tá bem grato. Ouro, bem grato. É borrado, obrigado. Quem foi? É só barriguês. Meu Deus, tá calando. O ar condicionado estragou pra ajudar. É só barriguês. Deixa eu ver até aí. Ué. Tá despindo banheiro. O que é da mãe? Cargando uma pressão de óleo Chama na planta Caramba E aí, só de boa? Achei que não ia dar conta de abrir O carro tá vazio já Agora é só esperar pra ver onde é que eu vou Se eu vou com a Manducá e o Curitiba carregar as caixas Fizeram uma... Acho que tô com... Nenhum unicórnio Um chifre na festa Fizeram uma pergunta ali pro Jonathan Qual o melhor caminhão que eu já trabalhei? O maior condicionado estragou De derrota Cara, nem sei Trabalhei em tanto caminhão já Já trabalhei em cargo de gabininha Já trabalhei em cargo de gabinado Já trabalhei em cargo de gabininha Atego gabininha Atego gabinado Também no VN E agora na Bicudinha E... Todos os caminhões são bons Todos Mas eu acho que eu achei mais confortável Assim, questão de espaço E... De conforto Assim, ela tem O gabinado de tudo Se eu trabalhar logo Aquele lá era Ah, confortável Macio Espaçoso Mas o cargo é bom também O vento também é bom Todos os caminhões são bons A Bicudinha aqui é o melhor que tá tendo Ah E aí Temos aí Descarreguei ali na Abenácio Daí tô indo lá pro César agora Pra ver se eu vou ir pra Camanducaia Ou se eu vou pra Patrão Min Eu não sei pra onde é que eu vou Tô rezando pra mim e patrão Min Aí dá boa Aí vem logo César lá pra mim Por que que eu não se decidir Tô vendo? Oi, velho Tudo dia nele Olha aí Primeiro é tudo Minhas caixinhas douradas É uma pedra Tá gringada É isso aí A minha maior não existe A minha maior Agora é Eu trabalho A mais confortável era o batendo Com certeza É isso aí Agora vamos com o Davi Davi na Bicudinha É o escurinho Tchau